Olá! Saudação cultural! E aí? Eu já estava com saudades. E você? Estava com saudades da oficina de dança? O tio Biro hoje trouxe um conteúdo maravilhoso, especialmente para você. Bora tentar adivinhar aqui? Adivinhou? Claro! É chachado! Que legal! Hoje, nosso conteúdo está incrível! Foi preparado especialmente para você. Mas, antes de começar a nossa aula, para aí um pouquinho o que você está fazendo. Se inscreve no nosso canal, nosso canal aqui do YouTube. Dá um joinha, ativa aí o sininho, tá certo? Para todas as notificações chegarem até você e você sempre ser avisado. Vai na nossa página do Instagram, arroba Pisada do Sertão PB e nosso Facebook, Associação Cultural Pisada do Sertão. Pessoal, nosso conteúdo da aula hoje é... Nós iremos aprender técnicas de como dançar chachado. E como eu posso ensinar o chachado nas redes de ensino também. Como assim? Hoje eu vou aprender a dançar e a ensinar? Sim! Isso tudo especialmente para você, que a pisada do sertão está te oferecendo. Bora lá começar a nossa aula de dança! Para começar, aprendeu chachado? Antes disso, pessoal, vamos fazer um alongamento. A gente precisa avisar o nosso corpo que nós vamos utilizar. Então, qualquer prática de exercício físico que você venha fazer, é importante fazer um alongamento, tá certo? Então, acompanha comigo este alongamento. Música 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 Eu não sei por que cheguei, mas sei tudo quanto fiz. Maltratei, fui maltratado, não fui bom, não fui feliz. Não fiz tudo quanto faço, não sou o que o povo diz. Música Qual o bom entre vocês? E vocês qual o direito? Onde está o homem bom? Qual o homem de respeito? Fica barrabo na vida, não tem um homem perfeito. Fica barrabo na vida, não tem um homem perfeito. Música E aí, deu certo? Fez o alongamento comigo, bora lá aprender as técnicas com dançar chachado. Olha, vou começar com um passo super fácil. Esse passo, ele, você realizando ele, você consegue fazer todos os outros passos. E também você tem que prestar atenção como é feito o desenvolvimento dele, tá certo? Vou ensinar todas as técnicas que a pisada do sertão tem para você aprender dançar chachado, certo? Primeiro, você tem que colocar na sua cabeça três tempos, tá certo? Que é a contagem dos ritmos, que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Outra coisa, bora lá. Próxima técnica que o tio também vai ensinar aqui é 1 arrasta, 2 arrasta, 3 para. 1 arrasta, 2 arrasta, 3 para. Que é a mesma, no mesmo ritmo do 1, 2, 3, que é 1 arrasta, 2 arrasta, 3 para. 1 arrasta, 2 arrasta, 3 para. 1 arrasta, 2 arrasta, 3 para. Pronto. Aprendi isso aqui, coloquei isso aqui na minha cabeça, já consigo dançar chachado. Porque se dança chachado com a cabeça, o coração e a alma. Os pés é só um detalhe. Então, bora lá pro detalhe agora, tá certo? Passo base, vou colocar aqui o meu pé direito. Mas você, como coreógrafo, ou você que está aprendendo, se tiver mais domínio com o esquerdo, ou então quer colocar o direito, fique à vontade. O que importa é você dançar chachado, tá certo? Bora lá. Pesinho direito, o meu, eu vou colocar assim, ó. Eu vou, 1, que 1 arrasta, coloquei para frente, arrastei. 2 arrasta, e o 3 para. Estranho, como isso? Por quê? Um pé eu tenho como dominador, que é o tempo. O outro pé eu tenho como contratempo, que é o toque dos abumbas, sabe? Tocando nos abumbas, que é o mesmo compasse dos pés, quando eu vou realizar o movimento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, vou ficar de lado, pra você prestar mais atenção e ver todos os detalhes, como é que eu faço, realizo o movimento. 1 arrasta, 2 arrasta esquerdo, e o 3 para. Então, bora de novo? 1 arrasta esquerdo, 2 arrasta esquerdo, o outro ele vai na frente e volta atrás. E volta ao seu local de origem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo? Ou então, 1 arrasta, 2 arrasta, 3 para. 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 Agora, facinho, facinho, viu? Qualquer coisa, volta aqui o vídeo, preste atenção novamente como é realizado tempo, contratempo. Tempo é o meu pé direito, contratempo está sendo o meu pé esquerdo. Vale salientar, pessoal, que quando eu realizo este movimento, eu tenho que movimentar o meu pé esquerdo, que é o pé de contratempo. Porque se eu não movimento o pé do contratempo, meu pé, que vai ser o contratempo, ele vai querer ficar parado. E o pé direito vai dominar sozinho, né? Então não pode. Por conta que o contratempo também vai dar a sonalização, ajudar na sonalização do ritmo da música, que é a... E a técnica principal que nós temos aqui para você é... Quando eu for realizar o passo, que eu já tiver aprendido todo o movimento por completo, repetido muitas vezes, aí sim eu vou ficar parado. Mas antes, quando eu estou aprendendo, eu tenho que ficar locomovendo para um canto, o outro, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Acostumando a minha mente, o meu corpo, a locomover o pé esquerdo, que é o contratempo. Porque senão o direito vai querer sempre dominar, e não pode ser assim. Ok? Esse foi o passo base. Através desse passo, eu consigo realizar todos os outros passos. Então, não aprendi, volta de novo, volta de novo até você aprender. Você pode, você consegue, você vai dançar chachado, você já está dançando chachado. Bora lá para o segundo passo, o corta-jaca. Ele tem a mesma base do passo inicial, que é o passo 1, que é o passo base, certo? O que diferencia do passo base, é por conta que no final, nós vamos dar um corte com o pé. Uma pequena curvatura aqui, fazendo um corte com o pé, que é o pé dominante, tá certo? E eu vou fazer esse corte no pé do contratempo. Presta atenção, calma que eu vou ensinar. A mesma base do início. Um, dois, no lugar de eu parar, eu vou cortar. Uma arrasta, dois arrasta, três corta. 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 Aí, lembrando, sempre esses movimentos eu tenho que fazer, ó, locomovendo. Então, bora caçar um espaçozinho assim, que tem como você locomover pro lado. Aí, cheguei, ó, arrastando sempre o pé esquerdo, que é o contratempo. Pra não acostumar pra ele não ficar parado, porque senão eu vou querer ficar assim, ó, né? Então, bora aprender o que é certo, junto com a pisada do sertão. Esse passo tem base, rastado, batido, uma característica muito forte da cia de dança populares pisada do sertão. Passo base, a gente aprendeu, corta jaca, né? Que é um, dois, corta, um, dois, corta, um, dois, corta. Bora pro terceiro passo. O terceiro passo é o batido. Esse batido, ele tem uma familiaridade com os passos indígenas, de movimentos, caracterização indígena, tá certo? Mas é um passo forte do chachado, que é o batido, um passo que eu bato firme no chão, tá certo? Então, preste atenção. Pé direito, dominante. Pé esquerdo, contratempo. Eu vou fazer, ó, bato um, contratempo, bato dois, contratempo, bato três, firme e forte no chão. Então, ele vai fazer, ó, um, dois, três. 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 Aqui eu já não posso fazer um, arrasta, dois, arrasta, três, para. Aqui eu só faço essa contagem, que essa contagem eu vou também fazer andando pra frente. Tá certo, ó? Um, dois, três. Novamente. Bora lá, ó. Um bate, contratempo, outro bate, contratempo, outro bate forte. Um, dois, três. Um. Vacinho também, viu? Então, pra você ensinar, você já vai fazer com a dinâmica de um bate, um bate, bateu forte. Um bate no chão, o outro bate no chão, bateu forte. Utilizar essa dinâmica, sempre deixando muito atrativo a dança. Bora pro quarto passo. Quarto passo. Devorteio. É um passo muito utilizado no chachado, tá certo? Que ele tem uma caracterização do base inicial, mas no último movimento, nós fazemos dois pulinhos, tá certo? Que eu faço aqui, ó. Um arrasta, dois arrasta. Eu vou levar o pé dominante para trás e vou fazer um, dois. Tá certo? Dois pulinhos. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Arrasta o pé dominante para trás do pé esquerdo, que é o contratempo, e vou fazer um, dois. Certo? Um arrasta, dois arrasta, arrastou para trás e um, dois. Um arrasta, dois arrasta, arrastou para trás e um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E aí? Aprendeu? Facinho, facinho, facinho. Vou aqui pegar a minha espingarda, tá certo? De chachado. E mostrar para vocês os movimentos que a gente acabou de fazer. Como é que eu posso utilizar em uma coreografia a minha espingarda, certo? A espingarda, vale salientar, que a espingarda era a arma, era a parceira dos cangaceiros. Era algo precioso que eles tinham. Então, nem todos os cangaceiros tinham a mulher com sua companheira ao lado. Então, a sua companheira era a sua espingarda. Então, ele fazia vários movimentos com a espingarda, mostrando o poder que ele tinha com a espingarda. Tá certo? Então, colocava aqui na frente, mostrava o poder aqui. Essa espingarda aqui me dá todo o poder. Levantava para cima, brincava com ela, fazendo todos os movimentos que a gente acabou de fazer. O devortei, ele tem um movimento específico com a espingarda, tá certo? Que eu vou te mostrar agora. Que isso pode ser diferenciado aí de você, mas é um movimento que a cia de danças realiza, tá certo? Que é aqui, ó. Quando eu vou fazer os dois passinhos para frente, que é um, dois, e eu vou fazer os dois para trás, os dois para frente, a espingarda está em cima, e os dois para trás, a espingarda está embaixo. Que é o pulinho. O arrastado em cima, o pulinho embaixo. O arrastado em cima, o pulinho embaixo. Ou também, nós fazemos assim. Arrasta em cima e a ponta embaixo. Arrasta em cima e a ponta embaixo. E você pode brincar aí com a espingarda. Vamos lá pegar com o ritmo o chachado. Arrasta em cima e a ponta embaixo. Arrasta em cima e a ponta embaixo. Então, compartilha com seus amigos. Mas antes disso, tem alguma dúvida em teoria? Eu quero me aprofundar mais para conhecer sobre a história do chachado? Calma aí que eu tenho uma solução para você, tá certo? Vai no site que é www.pisadadocertão.org, tá certo? Lá tem uma abazinha que fala sobre chachado, tudo sobre chachado. Vários vídeos de vídeo aulas, claro, com o tio aqui, tio Miro e alguns clipes incríveis da cia de dança. Então, pessoal, não perde a oportunidade. Compartilha com seus amigos, compartilha com seus amigos, se inscreve nos nossos canais, nosso Facebook, Associação Cultural Pisada do Sertão, nosso Instagram, arroba Pisada do Sertão PB e aqui no nosso canal do YouTube, né? Compartilha com seus amigos. Um beijão. Fiquem com Deus e até a próxima aula.